Colocar roupinha num cachorro é um processo crítico Porque é estranho pra ele, tá? Vou falar num processo chamado dessensibilização Que nesse meio tem muita coisa que a gente teria que falar Mas eu vou voltar um pouquinho mais pra roupinha Mas dessensibilização tem que acontecer com o que? Com toque, corpo, você poder tocar em qualquer lugar do corpo Sem ter reação adversa nenhuma Poder colocar dentro do ouvido, na boca, na pata, no ânus Onde precisar, porque tem que pensar nos tratamentos veterinários, né? Imagina que ruim você ter um cachorro que não permite toque em lugar nenhum Você não pode inspecionar uma orelha Você não pode inspecionar um dente, uma boca, é ruim E com a roupinha, acontece a mesma coisa Você pensa assim, ela é uma cachorrinha que ela tá com coleirinha ali, ela não tá com coleirinha Não, exatamente Não gosta? Não É porque você coloca nela, aí ela já começa a coçar Exato, porque ela quer tirar Mas tudo isso daí é um processo Tem que pensar sempre no processo Se a gente vir aqui e coloca uma roupinha e fala assim Agora se vira Não vai ser muito legal esse processo Você já foi do começo ao fim Numa tacada só Qual que é o caminho? Que seria o certo o pessoal fazer, tá? Primeiro, você vai colocar uma coleira direto no seu cachorro? Não, não é legal, não é confortável Às vezes de couro, às vezes de metal Ficar pegando não é muito bacana Como que a gente começa? Coloca um fiozinho de barbante Você deixa um fiozinho de barbante Qual que é uma das primeiras coisas que a gente faz com um bebê recém-nascido? Com uma mulher recém-nascida? Não, não é? E põe uma pulseirinha, não é? Pra já ir sensibilizando, não é? Mas é um furinho de nada E uma pulseirinha de nada também, não é? Então tudo isso é um processo de sensibilização Você começa com um fiozinho de barbante Você pode procurar um fiozinho de barbante Um fiozinho de nylon, qualquer coisa que seja Coloca nela e deixa aí Ela vai incomodar? Vai Ela vai ficar meio... Não gostei e tal? Vai Mas é de boa Ela vai ter que se alimentar Ela vai ter que se hidratar Ela vai se soltando, não vai? Quando vocês perceberem que o barbante já não tem problema nenhum Tá de boa? Passou batido? Aí vocês colocam alguma coisa um pouco mais grossa Pode ser uma guiazinha mesmo Uma coleirinha Não de couro nem de metal Colocaria aquelas que são bem simplesinhas Põe Mesma coisa Aí você leva uma coleira de couro Aí você leva um peitoral Aí você sai do peitoral Coloca uma roupinha Você vai deixar ela dormir a noite inteira de roupinha na primeira vez? Não Vai ser desconfortável pra caramba Né? Então não Você põe a roupinha Deixa cinco minutinhos Você tira Não deixa ela tirar Então a próxima vez que for colocar Coloca a roupinha Dá dez minutos e tira Você pode fazer isso no mesmo dia Na mesma hora Depois você vai colocar a roupinha meia hora E tira Uma roupinha uma hora e tira Até você poder deixar o dia inteiro Aí ela começa a perceber então Que do mesmo jeito que o peitoral ajuda no passeio A roupinha ajuda nas noites frias Então vale a pena colocar a roupinha Coisas boas acontecem Carinhos, comidinhas e por aí Puta, ela vai olhar pra roupinha e falar assim Meu Deus, coloca isso em mim Já tô aqui pronta já Só colocar Não é? É Matou o problema Vem comigo Há